Vambora, bitch! É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar Eu não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo